O grito desse programa, não é você não? É... Tá abusado já, hein? Tão invadindo aqui, ó. Vão pertinho daqui lá, vem, moleque Galvas, vem com a gente aqui, ó. Moleque Galvas. Aqui, ó. Nós vamos coroar o grito do cartão. Tá abusado, cara. Eu tá... Te amo, gente. Muito mais bonito que o Alisson. Ah, isso é óbvio, né, gente? Vamos vermos, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O rei. O rei do cartão, finalmente. Aqui, ó, coisa linda. Esse é criativo, hein, Galvas? Esse é criativo. Esse é demais. E ele vem aqui e faz os outros de meio de bobo, assim, né? Aqui, ó. Tem um recado pro Tite, aqui, ó. Vem, rapaz. Lê aqui comigo. É russo. Bibishuan, Tite. Aprende a trabalhar em televisão, rapaz. Fora Tite em russo. Tem que levar Wanderlei. Que fora Tite? Você tá louco? Vai, vai, vai. Você tá expulso daqui.